Vai ter mais oportunidade, sim, por causa dessa coisa da roça, do agro, tá muito forte, tá muito forte. A grande massa da galera tá admirando os influenciadores, né, que trazem essa coisa da vida da roça, do jeito de falar caipira, tornou-se uma coisa... Que é algo que você fez desde sempre, né? Que é algo que eu fiz... Você nunca quis mudar o jeito de falar, né? É, não, e eu recebo comentários das pessoas, por que que ela fala assim, é, forçando... Não é forçando. Não é forçando, forçando, ó, forçando, não é forçando, o jeito que eu falo é o jeito que eu falo, não forço, eu não consigo forçar. Eu nunca montei um personagem, a Bruna Viola não é um personagem, a Bruna Viola sou eu, meu dia a dia é isso aqui, Eu ponho uma calça, uma bota, uma camiseta e vou no centro da cidade fazer alguma coisa, vou no cartório, vou no mercado. Não que eu não use um short e um chinelo, mas assim, não montei um personagem, a Bruna Viola, ela existe, eu gosto do chapéu, eu gosto da bota, eu gosto de ouvir a música raiz, né? Não é algo forçado, nem o meu jeito de falar também, as pessoas acham que é forçado, recebo bastante comentários. Tá fazendo o tipo. É, tá fazendo o tipo, mas não é, é a minha criação, é a minha essência, é real, gente, ok? Obrigado, não tem nada forçado. Se eu fosse forçar alguma coisa, eu ia forçar falar um inglês bonito, não é? Aquele sotaque, sem sotaque, né? Sem sotaque. Não de nada. Mas é, tem língua pra tudo nesse mundo, né? Deixa o povo falar, então. Deixa o povo falar.